Você sempre vai estar com você. Bom, já temos o primeiro trailer de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Vimos na Star Wars Celebration, em Chicago. E assim que saiu o trailer, começaram também as teorias, as especulações com relação ao filme que fecha essa saga incrível da família Skywalker. É, esse episódio 9 vai ser de grandes revelações, então separei aqui alguns pontos que me chamaram mais atenção. É, essa é a passagem de bastão definitiva para a nova geração que a gente conheceu lá em O Despertar da Força. Não à toa, o Luke Skywalker fala no trailer, passamos adiante tudo o que sabemos. Aliás, é emocionante ver, enquanto ele narra, ver o abraço da Princesa Leia e da Rey, nessa que vai ser a última aparição da Carrie Fisher, que faleceu em 2016. E agora, é com a Rey e sua turma a tarefa de combater a Primeira Ordem. Segundo ponto, o trailer diz que toda geração tem uma lenda. A gente sabe disso e o Luke Skywalker representou isso muito bem. Agora chegou a vez da Rey tomar esse lugar, né? Afinal de contas, ela tem a força. Um milha de gerações vive em você agora. Mas isso é o seu encontro. E será que ela vai passar a usar o nome Skywalker, hein? De toda forma, ainda não estou muito convencida de que ela não faz parte dessa família Skywalker, viu? Quero saber disso. Terceiro ponto, a volta do Lando. Ele apareceu pilotando a Millennium Falcon junto com o Chewbacca. E durante o painel na Star Wars Celebration, o ator Billy Dee Williams mitou completamente quando disse que o Lando nunca tinha saído de dentro dele. Quarto ponto, Kylo Ren. Pelo visto, ele vai voltar a usar o capacete que ele destruiu em Os Últimos Jedi. No trailer, aparece alguém consertando aquele capacete. Será que ele vai voltar para o lado negro da força definitivamente e seguir os passos do vovô, Darth Vader? Bom, o negócio é a gente esperar para ver os próximos materiais para a gente continuar especulando, né? Enquanto isso, chega logo o dezembro. Tchau, tchau.